Música Dizem que poesia pouco vende, mas com poesia muito se aprende. E se não vende a poesia, como se explica o sucesso de antologias recentes? Ter vários livros de poesia, ele consegue, ele vai na livraria e compra um livro que contém vários poetas. Nos últimos 5, 10 anos surgiu uma nova geração de poetas. Corrobora então a tese de que poeta é o mais vaidoso dos artistas? Poeta é o mais vaidoso de todos os produtores estéticos, músico, pintor, nada se parece com poeta. Qual é a explicação subjetiva para isso? Eu acho que é pelo fato da poesia lidar muito com o íntimo. Foi a geração que cresceu lendo Harry Potter, lendo O Senhor dos Ainéis, que eles têm uma coisa que a televisão não tirava, mas que a internet devolveu. Que são horas e horas de concentração no computador. Então a concentração, a capacidade de se concentrar é o pressuposto número 1 para uma pessoa se tornar leitor. E isso está voltando pela própria tecnologia. Música 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 Música